O que é a torcida? Agora silêncio Lucas, alegria para essa vinheta aqui porque esse rapaz vai sair com o lobo dele hoje todo roxo Para de tocar couro em chaves Quero uma pedra de verdade Então te indica na sequência mais linda da tua vida É doido Lucas Para de tocar couro rapaz, aqui a gente desca Eu vim pra cá por causa até porque eu vou botado na tua costa Eu vim pra cá por causa até porque eu vou botar na tua costa Agora eu quero ver Agora eu quero literalmente a galera descer aí Reggae Life O canal top do reggae maraquense Reggae 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 Afeira, a torre, a espelha do que é ela! E aí? E aí? Ficou-lhe, olha, olhe, olhe. Ficou-lhe, olha, olhe, olhe. Um rapizinho, eu tô com ninguém. E nós não falha que nem a sua peça. Ficou-lhe, olha, olhe. E aí? Aguantula de Zé Troca, ele vai administrar o pulo por virar A espada de Zona aí A mãozinha, a mãozinha Pra cima, pra cima, pra cima Isso é muito som Eu vou dançar você Canta, canta, canta Muito som Eu vou dançar você também Toca Marcos, quem não quiser muito som Eu vou dançar você também Canta, canta, canta Eu vou dançar você também Atenção Marcos, quem não quiser muito som